Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando o seu marido não notar Eu sei que você está carece, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carência Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando o seu marido não notar Eu sei que você está carece, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor E a gente faz amor O parceiro, o bolo do frango Os homens do frango, vamos junto Equipe bom de farra, vamos junto O parceiro, Ítalo, Desmatelo Flávio Fumo Produções Play forrozeiro, vamos junto Bora massa devido Cachorro O parceiro, o Aécio do Paredão, tamo junto O parceiro, o Rômulo da Gela O parceiro, o Ronaldo da Parecinha Atrevida Tamo junto Assim ó Arrume sua roupa, que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Arrume sua roupa, que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desendar Não tô nem aí, não tô nem falar A partir de hoje, tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje, tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje, tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje, tu não é mais rapariga E eu te dando a vida, vamos junto Nação do Piseiro, estourou Pode arrumar as malas que eu vi pra tirar Você de vez aqui Arrume suas roupas, que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desendar Não tô nem aí, não sei como falar A partir de hoje, tu vai ser Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje, tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje, tem peito Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje, tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Lava rápido, topa légua Sou parceiro, viquinho da mídia Bora, jacaré, pressão É o parceiro Fabiano Cabeleleiro Tamo junto É o parceiro Jean Henrique Assim ó Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca 5 minutinhos do celular é lá quem passa 5 minutinhos do celular é lá que passa 5 minutinhos do celular é lá que passa Tá apaixonado ? Babaca Babaca, tá apaixonado Labaca Fica cinco minutinhos no celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar E vai cifrar, vai cifrar, vai cifrar, vai E vai cifrar, vai cifrar, vai cifrar, vai E vai cifrar, vai cifrar, vai cifrar, vai E vai cifrar, vai cifrar, vai cifrar, pressa Swing no magrelo, bebê Ela começou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai se vingar Ela começou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora ela vai vingar Vai cifrar, vai cifrar, vai cifrar, vai cifrar, vai Vai cifrar, vai cifrar, vai cifrar, vai Vai cifrar, vai cifrar, vai cifrar, vai Swing do Magrelo, baby Original som, equipadora, tamo junto O parceiro Maepson, para o da pressão O parceiro Vila Joia, tamo junto Tá apaixonado? Papá Mais uma nossa, bebê Bora o parceiro Vila Joia, tamo junto Parei no carro no sinal, ela me olhou E falou assim, vem cá amor Vamos e saiu em casa, não contem nem duas vezes Amanhã cedinho vai ter replay Parei no carro no sinal, ela me olhou E falou assim, vem cá amor Vamos e saiu em casa, não contem nem duas vezes Amanhã cedinho vai ter replay É só botar o violeta, a chama tu representa Sente que cai e rebola, quero ver se tu aguenta Rapariga é, rapariga é, ele é uma rapariga Rapariga é, rapariga é, ele é uma rapariga de mulher Rapariga é, rapariga é, rapariga é, ele é uma rapariga de mulher Parei no carro no sinal, ela me olhou E falou assim, vem cá amor Vamos e saiu em casa, não contem nem duas vezes Amanhã cedinho vai ter, vai ter, vai ter Ela me olhou E falou assim, vem cá amor Vamos e saiu em casa, não contem nem duas vezes Amanhã cedinho vai ter replay Metralha é, metralha é, jovem Sente que cai e rebola, quero ver se tu aguenta Vem assim ó Rapariga é, rapariga é, ele é uma rapariga de mulher Rapariga é, rapariga é E rapariga é, rapariga é, ele é uma rapariga de mulher E rapariga é, rapariga é, ele é uma rapariga Pressão Meu parceiro Romulo da Gela, tamo junto Meu parceiro Bipim da Mídia, tamo junto, bora Jacaré A turma do Lava Rápido, Papalégua, tamo junto Ô Bidu do Grau Maltrata Coração Viu-te dan a ti Nação do Piseiro, tamo junto A equipe bom de farra Meu parceiro Ítalo Luiz Madeira, estourou de vez É assim ó Me dá amor quem não me ama Pai, a dor fora Pense pra me ver na cama Comigo não rola E me deixou na solidão Mas agora eu tô de voar Mas agora eu tô de voar Tá querendo o meu perdão Deus quer em perdoar Não dá mais Eu te amava assim A mínima pra mim Nunca dava um tchau, um abraço pra você Me troquei Nunca mais nós dois Só quer mais depois Só quer mais depois Sentimento era zero Caiu, eu posso ver Assim ó Sumi do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou Bombe ou dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Acabou, acabou Bombe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo O que plantou Meu parceiro Edson C10 Estamos junto Wesley C10 Estou no de vez Fábio Fumo Produções Meu parceiro Fábio da Mídia Messi.com Estouro Agora Cleitão do Frango Assim ó Me dá amor a quem não me ama É praia, tô fora Pense pra me ver na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Ó o suí Da mínima pra mim Nunca dava um tchau Um abraço pra você Me troquei Nunca mais nós dois Só quer mais depois Sentimento era zero Caiu eu posso ver E sumi do meu lado Eu não quero perder Tem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou, acabou O biô dançou O céu vacilou Vai colher tudo que plantou Acabou, acabou O biô dançou O céu vacilou Vai colher tudo que plantou Vai colher tudo que plantou A putaria Essa música é minha cara É a de massa Devir, cachorro E sexta-feira de novo Eu tô cheio de dreta Forró de jumento Feito é só azul de ver Essa só foi tão grande Esqueça até com o nome Passinho E sexta-feira de novo Eu tô cheio de dreta Forró de jumento Até essa só de ver Essa só foi tão grande Que esqueça até com o nome Chama, cachorro de caixinha Carlinho de Alexandre Chama, chama Chama na pressão Bibi, canna, vira e perna Chega de carrinho de mão Chama, chama Chama na pressão Bibi, canna, vira e perna Chega de carrinho de mão Chama, chama Eu tô bebo, melado Dancer com uma novinha Sem saber que era um viador Pressão, papai O tempo do vaqueiro Assim, ó Sexta-feira de novo Eu tô cheio de dreta Forró de jumento Super pescoço de velha Essa só foi tão grande Que esqueça até com o nome Chama, chama Chama na pressão Bibi, canna, vira e perna Chega de carrinho de mão Chama, chama Chama na pressão Bibi, canna, vira e perna Chega de carrinho de mão Chama, chama Eu tô bebo, melado Dancer com uma novinha Sem saber que era um viador Chama, chama Chama na pressão Bibi, canna, vira e perna Chega de carrinho de mão O parceiro Bidu do grau Vamos, chum Bora, vamos, sai, vira e chum Ascum O, sui Só relembrando Só relembrando Olha, eu peguei minha sanfona Para animar o forró Com Micael tocando a pisadinha É bem melhor Peguei minha sanfona Para animar o forró Com Micael tocando a pisadinha É bem melhor Poeira tá subindo Suor tá descendo A gente vai dançando Vai No treme, treme Poeira tá subindo Suor tá descendo A gente vai dançando Vai No treme, treme A diferença A diferença A diferença no ar Tesouro brasileiro Marquinha A diferença O nome da ferete ou percurso A metralha, bebê A diferença A diferença no ar Tesouro brasileiro E a novinha vai quebrar A diferença A diferença no ar Tesouro brasileiro Micael vai quebrar O prazer Francisco do Pão Panificadora Antônio Vieira Tamo junto O tenebroso Elite Segurança Eletrônica Você terminou comigo achando Que eu ia chorar Eu ia sofrer Né, bebê Eu tô solteiro Tô crescendo A vida louca Eu tô Voltando É pra morrer Falava pras amigas E eu fazia gostoso Na cama Era cachorro Eu era perigoso Levava o Aos gás Eu te dava Atenção Deixava Molhadinha E voltava Com pressão Colocou nos stories Menina Eu tô solteiro E as amigas Comentando Bora botar Coloquei nos stories E não tô solteiro Assim Eu tô solteiro Tô pegando As amigas E fazendo Pará Pará Eu tô solteiro Tô pegando As amigas E fazendo Pará Pará E ela senta no grau Quica no grau Rebola no grau E ela senta no grau E ela quica no grau Rebola no grau E ela senta no grau Assim E ela quica no grau Rebola no grau Bracinho Você terminou comigo achando que eu ia chorar Eu ia sofrer Né bebê Eu tô solteiro Tô pegando A vida louca Eu tô Voltando É pra moer Falava Com as amigas E eu fazia Gostoso Na cama Era cachorro Que eu era perigoso Levava o orgasmo Eu te dava tesão Me chamava uma olhadinha E voltava com pressão Coloquei nos stories Menina Tô solteiro E as amigas Comentando Bora fazer Coloquei nos stories Menina Tô solteiro E as amigas Comentando Bora fazer Eu tô solteiro Tô pegando As amigas E fazendo Pará Pará Eu tô solteiro Tô pegando As amigas E fazendo Pará Pará E ela senta no grau Quica no grau E ela desce em um grau Senta no grau E ela senta no grau O tio no grau E bola no grau E ela senta no grau E ela quica no grau Pressão O tio no grau E bola no grau E ela senta no grau E quica no grau E bola no grau Pra cima Repersão Novo Para o masculino Para o impulsor Desliga Tô fazendo uma S1 no paredão e sorou de vez Vai o Adaparaty, treme e treme, tamo junto E esse é nosso E me chega o sentimento, aí vem É o parceiro Miguel, tamo junto Mais uma, mais uma de Manu, cantou É o parceiro Maestro do Paredão, tamo junto E assim ó Me lembrar Do primeiro olhar, do primeiro pensa que me desejo E de todos os planos que a gente fez pra nosso futuro Mas você me deixou, você me largou na rua Eu tô feito um cachorro, eu tô entrego o abandono Mas sem nada, eu vou seguir minha vida Eu vou blindar meu coração Pra ninguém mais entrar Você entrou, fez bagunça e agora Não quer me amar Eu vou blindar meu coração Pra ninguém mais entrar Você entrou, fez bagunça e agora Não quer me amar Capricha Isabela Modas e Acessório, tamo junto Meu parceiro Fábio 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 Produções Meu parceiro Alesson Lander Black Estourou de vez, bebê Assim ó Me lembra Do primeiro olhar, do primeiro pensa que me desejo E de todos os planos que a gente fez pra nosso futuro Mas você me deixou, você me largou na rua Eu tô feito um cachorro, eu tô entrego o abandono Mas sem nada, eu vou seguir minha vida Assim ó Eu vou blindar meu coração Pra ninguém mais entrar Você entrou, fez bagunça e agora Não quer me amar Eu vou blindar meu coração Pra ninguém mais entrar Você entrou, fez bagunça e agora Não quer me amar Música 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 E essa é nossa Lava rápido, papalégua, azul parceiro Pini Amo parceiro jacareta E começou a putaria, começou o desfonteiro Varedão tão ligada aqui no meio do terreiro Tirar água no terreiro, capoeira levantou Lava e sarra, menina e chamando de amor Começou a putaria, começou o desfonteiro Varedão tão ligada aqui no meio do terreiro Tirar água no terreiro, capoeira levantou Lava e sarra, menina e chamando de amor Fico só vago, vago, vago na penteca da novinha, ela imita a rapida querendo levar Fico só vago, vago, vago na penteca da novinha, ela imita a rapida querendo levar Sua chada só botada na penteca dela, essa encaixada só mudada na penteca dela Essa encaixada só botada na penteca dela, essa encaixada É som! Original som equipador, meu parceiro Maerson do Paredão, vamos junto E começou a putaria, começou o desmoteiro, paredão tão ligada aqui no meio do terreiro Joga água no terreiro, capoeira levantou, ela vem sarrando em mim e me chamando E começou a putaria, começou o desmoteiro, paredão tão ligada aqui no meio do terreiro Joga água no terreiro, capoeira levantou, ela vem sarrando em mim e me chamando E vou salvar, na peteca da novinha, ela empina a rabeira E vou salvar, na peteca da novinha, ela empina a rabeira Deva aquela treinadinha, só vá, vem E ela empina a rabeira, querendo lavar a pia Só vá, 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 pega na novinha, ela empina a rabeira Capricha! É o parceiro Pleiko do Frango, é o parceiro Francisco do Pão Bonificador É o parceiro Antônio Vieira e Sorô É o parceiro Tchô Peracuço Sucesso, meu parceiro Gleia Rochado Os ondas de um pai, gol tenebroso Elite Segurança Eletrônica, vem assim, ó Vou pro meu quarto, convencido, colado E eu só me imaginando, como é que dá por baixo Me abraçou, a minha mão que é levada É claro que não aguentou E quando eu levantei, foi tudo que fez Você tava no anzinha, pô, aí que eu me doidei E me deixou pegar, aí que maldade, não via Assim, ó Oh, não via Só pra me provocar, vem com esquema sem calcinha E me deixou pegar, me deixou doido, tá Se tu soubesse, tanto que necessita Oh, não via Só pra me provocar, vem com esquema sem calcinha E não deixou pegar, me deixou doido, tá Se tu soubesse, tanto que necessita Isabela, moda-se, acessório Celta, no latino, nos juntou Pressão Foi pro meu quarto, convencido, colado E eu só me imaginando, como é que dá por baixo Me abraçou, a minha mão que é levada É claro que não aguentou E quando levantei, foi tudo que feito Você tava no anzinha, pô, aí que eu me doidei E me deixou pegar, aí que maldade, não via Peguei estúdio Oh, não via Só pra me provocar, vem com esquema sem calcinha E me deixou pegar, me deixou doido, tá Se tu soubesse, tanto que necessita Oh, não via Só pra me provocar, vem com esquema sem calcinha E me deixou pegar, me deixou doido, tá Se tu soubesse, tanto que necessita Oh, não via Só pra me provocar, vem com esquema sem calcinha E me deixou pegar, me deixou doido, tá Se tu soubesse, tanto que necessita Meu parceiro Jean Henrique, tamo junto Meu parceiro Fabiano Cabeleireiro, soro de vez, vai Bebê, tudo, tudo mix Meu parceiro Wesley ZD, tamo junto Pau na máquina, pressão Meu parceiro Elane Almeida, corretor de imobiliários, soro de vez Olha a mensagem que chegou Coração vermelho, oi amor Logo agora Que eu estava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou aqui sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Eu sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxas E toda raiva passa É minha cama e a minha vida bagunçada Meu parceiro Romulo da Gela, tamo junto Eu passei no Aníbal, a Graciela, tamo junto Compressão Logo agora E eu estava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou aqui sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Eu sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxas E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Eu sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxas E toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada O Zé Zuma nunca tô em Vigado Estou com a depressão Meu parceiro Minuto Grau, tamo junto Parceiro Raimundo da Galenta E tira e estoura de vez, pai Meu parceiro Ronaldo da paretinha atrevida O parceiro Marcial, meio jet, na altura Estou com a depressão De bronze, bronze e de pinta, toda gostosinha Tô viajando na marquinha da novinha Ela é safada e adora porcaria Tem os que eu me acabo no corpo da sabandinha Tem os que eu me acabo no corpo da sabandinha Dá um empinadinha, dá um empinadinha Dá um empinadinha e vem dançando a marquinha Dá um empinadão, dá um empinadão Dá um empinadão e vem mexendo rapidão Dá, dá um empinadinha e vem dançando a marquinha Dá um empinadão, dá um empinadão Dá um empinadão e vem mexendo rapidão Para amassar devido, vagabundo, estourou Eu passei o suco no grau Eu passei ligo o Gabriel e estourou E de bronze, bronze e de pinta, toda gostosinha Tô viajando na marquinha da novinha Ela é safada e adora porcaria Tem os que eu me acabo no corpo da sabandinha Os que eu me acabo no corpo da sabandinha Dá um empinadinha, dá bebê Dá um empinadinha e vai moçando a marquinha Dá um empinadão, dá um empinadão Dá um empinadão e vem dançando rapidão Dá um empinadinha e vem mexendo rapidão Dá um empinadão, dá um empinadão Dá um empinadão e vem mexendo rapidão O nome da Féria é Miquel dos Teclados E o Zidonati, nação do Piseiro Vamos juntos Eu poderia te cantar Pente, pente, pente e te esqueci Mas a verdade é que me faz sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo, amor Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Pente, pente, pente e te esqueci Mas a verdade é que me faz sonhar E em te ver voltar Me perdoa, me perdoa Me perdoa, eu não fui santo Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo, amor Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Amor Isabela Modas e acessório A nossa equipe investe Estamos juntos Mais o L do Luan Tamos um parceiro da Ilã Divulgação O parceiro Zé de Mello Tamos junto Manu Divulgações É assim ó Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração No caso de viver No amor, minha paixão Eu sou todo ser Eu vou buscar meus sonhos Tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza O parceiro Ederson C10 O parceiro Wesley C10 Estamos juntos Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração No caso de viver Amor, minha paixão Eu sou todo ser Eu vou buscar meus sonhos Tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza E não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza O parceiro C10 Não dá forma Assim Tamo junto O parceiro Fábio da Mídia O parceiro Messi Pocó em Soropa O parceiro Xanclai C10 Sumoral, moral Bebê Estúdio Pressão, pressão Tô se nozolando O que ela passa rava Tô se nozolando O que ela passa rava Tô se nozolando O que ela passa rava Tô se nozolando Venha assim Pocó Se não tá concentrado Que tá concentrado Se aqui se tá concentrado Que tá concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Se não tá concentrado Que tá concentrado Se aqui se tá concentrado Fica concentrado Ela vai jogar poder, ela vai jogar poder Tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe, chama a atenção Tô no bailão com o copo na mão Senta concentrado, fica concentrado, ela vai jogar o poder Senta concentrado, fica concentrado, ela vai jogar o poder É claro, bola pra ser oada, para ir, trame, trame, estourou, bebê Assim, ó Eu tô de longe olhando, que ela faça raba Eu tô de longe olhando, que ela faça raba Eu tô de longe olhando, que ela faça raba Eu tô de longe olhando, é assim, ó Senta concentrada, fica concentrada, ela vai jogar o poder É o parceiro Francisco Dupão, vamos junto, é o parceiro Bidu do Grau, estourou Ação, repertório novo, mano, cantou o helicaldo, cercado, abatei do seu paredão Agora o massa deve vir, ação Mais um, é o parceiro Maestro Dupão, vamos junto, é o parceiro do frango Assim ó Fui amar quem não te via, agora eu sou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensageiros, amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva, botar com outro bom? Tô mal, eu tô mal, será que ela vai botar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O biso que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O biso que faz sofrer, é amor de rapariga Fui amar quem não te via, agora eu sou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens a mira, não atende nem a esposa Será que é só de raiva, voltar com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, a chassa vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a vida Ouve isso que faz sofrer, eu vou de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a vida Ouve isso que faz sofrer, eu vou de rapariga Meu parceiro junto da Gera, tamo junto Meu parceiro Ana e Graciela, sou eu de vez, bebê Meu parceiro Elane Almeida, tamo junto Maredinhos, parceiro Maredinhos, parceiro Maredinhos, parceiro Maredinhos, liso